Gente, então, ganhei um iPhone da Casa de Bahia, acredite se quiser. O iPhone é o iPhone 8 e eu vou estar abrindo com vocês aqui. Eu ganhei um iPhone numa promoção que a Casa de Bahia fez, era um leilão. Então, 36 horas, cada hora sorteava um produto e as pessoas tinham que dar um lance mínimo. E esse lance tinha que ser único, ou seja, ninguém poderia ter dado um lance igual ao C. E aí, no iPhone eu dei três lances, que era a regra. Dei três lances e um desses lances foi R$6,95. Eu arrematei o aparelho por R$6,95, não precisei nem pagar esse valor. Era um valor simbólico pra poder ganhar esse aparelho lindo que eu não estou acreditando. Vocês que me seguem aí, quem é inscrito no meu canal sabe que há pouco tempo comprei um iPhone na Trocafone. Não tinha dinheiro pra comprar um iPhone assim, ó, na caixinha original, lindo. E Deus me presenteou com essa benção. Ele veio pela Total Express, é uma empresa de merda, não recomendo pra ninguém. Depois vou fazer um vídeo falando sobre ela. Mas esse daqui é um aparelho, tá novinho, tá bonito. 64 GB! Lindou! Vamos abrir. E, gente, poupa aí nos comentários porque eu nunca tive um iPhone, eu não sei. O pessoal fala que tem um jeito certo de abrir e eu não sei como é que abre. Então, vamos lá. Ele tem até um relevinho aqui na caixa. Caraca, ele é muito bonito, cara. É, vem esse manualzinho aqui, que eu não quero saber. Agora, olha isto! Meu Deus do céu! Perfeito, cara. Deixa eu tirar a película. Caraca, lindo! É de vidro atrás. Lindo, 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 lindo. Ó, o carregador. Fone de ouvido. Perfeito, gente! Amei, Casa de Bahia, muito obrigada. Tá aí o iPhone 8. Tá meio escuro aqui, não tá dando muito pra ver. Vou tirar aqui, ó. Capinho pra vocês verem. Tá vendo? Ele é lindo, gente. Perfeito. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau. Obrigado.